Olá, meu nome é Paula Cristiana Sechewski, sou bolsista PCI do CTI e desenvolvo minhas atividades de pesquisa na DIPAC, nos laboratórios LPCI, LCSH e no laboratório aberto na Proci e Laidas. Meu orientador é o servidor Wellington Romero de Melo. O meu trabalho intitula-se Melhoria do Ambiente Computacional EDA para Projetos de Circuitos Integrados. Inicialmente, farei uma breve introdução do trabalho desenvolvido, mostrando objetivo e metodologia usados. Na sequência, apresentarei os resultados e conclusões obtidas. Para contextualizar a minha pesquisa, é necessário falar da indústria de semicondutores, a qual avance continuamente para melhorar as características dos dispositivos fabricados. Exemplo disso é o escalonamento da tecnologia de fabricação. Estes avanços determinam constantes atualizações nos métodos e procedimentos desenvolvidos para a modelagem para o projeto e fabricação dos CIs. Portanto, a melhoria do ambiente computacional EDA para este tipo de aplicação deve ser constantemente revisada. Neste contexto, novas tecnologias requerem novas especificações quanto ao hardware, software, ferramentas EDA, Electronic Design Automation e PDKs, Process Design Kit. Dependendo do nome de tecnologia selecionado para a implantação do CI, precisa-se definir o PDK a ser usado de um determinado fabricante. No PDK, são especificados os tipos de ferramentas EDA qualificadas para o uso e suas versões, bem como os sistemas operacionais. De posse destas informações, faça-se a verificação dos sistemas operacionais suportados pelo hardware disponível no ambiente de produção. Haja visto que o mesmo pode ser um grande limitante em desempenho, capacidade de processamento e armazenamento. De posse destas informações, o ambiente de projeto deve proporcionar uma perfeita sinergia entre todas as variantes, sejam elas de hardware, sistemas operacionais, ferramentas EDA e PDKs. Portanto, considerando que cada projeto demanda ferramentas distintas, exemplo disso são as etapas de simulação, otimização e layout, as quais requerem três tipos de ferramentas EDA, Cadence, Moneda e Maker Graphics. É necessário desenvolver uma estrutura que englobe todas essas variáveis, realizando customizações para o aprimoramento na forma de trabalho dos projetistas, organização das bases de dados e documentação, controle de diversão e rotinas de backup. Todas estas atividades são imprecedíveis à manutenção de um ambiente de projeto, garantindo a integridade dos dados obtidos ao longo de todo o processo de desenvolvimento em suas mais diversas etapas. Entre os resultados obtidos, tem-se o desenvolvimento de uma estrutura de diretórios para o fluxo de projeto para FPGA, onde destacam-se os diretórios para configuração, documentação e desenvolvimento do projeto, além de uma estrutura do repositório para SVM. Além disso, foram implementados dois novos tipos de checklists. Como mencionado anteriormente, cada etapa demanda diferentes ferramentas. E o uso das ferramentas de controle de diversão, subvergem para o ambiente Linux e tortoise SVM para o ambiente Windows, continuam válidas nos laboratórios da DIPAC, LTCI, LCSH e, consequentemente, no laboratório aberto na Proci e Laemas, garantindo a integridade dos dados obtidos ao longo de todo o processo de desenvolvimento de um projeto de circuito integrado. E com o intuito de facilitar e agilizar as atividades do SVM admin nos ambientes Linux e Windows, fez-se necessário o desenvolvimento de novos documentos para a customização e gerenciamento das atividades relacionadas a administração dos projetos de circuitos integrados da DIPAC, sendo oito novos documentos para o subvergem, ambiente Linux, e três novos documentos para o tortoise SVM, ambiente ou Windows. E, dada a complexidade da estrutura de projetos de seis no ambiente computacional EDA, fez-se necessário o estudo e desenvolvimento de dois novos scripts em linguagem shell script para a realização de rotinas simples de backup, sendo elas backup geral e incremental do SVM. Participação na implementação do laboratório aberto disponibilizado no laboratório aberto permite que os usuários internos e externos tenham a possibilidade de desenvolver projetos de seis dentro de um ambiente altamente confiável e recomendado pelas famas. Para tornar isto possível, fez-se necessário a realização de tarefas específicas, como disponibilização das normas e procedimentos de uso dos ambientes Linux, EDA e SVM da DIPAC, LPCI, LCSH, abertura e setup de 22 novas contas de usuários, sendo seis usuários do Instituto Federal e 15 usuários da UNB. Instalação e setup do design kit da TSMC 180nm, CMOSP, MSRF, Criação e setup de três novas áreas de projeto, Criação e setup de 22 novas work áreas de projeto, Realocação, instalação e setup de 15 equipamentos. O laboratório aberto apresenta a expressiva estatística de utilização desde o início de sua operação em junho de 2021, sendo 49 agendamentos das máquinas virtuais disponíveis, resultando em aproximadamente 800 horas de uso. A estatística completa pode ser obtida através deste link. Dentre os resultados obtidos no laboratório, no uso do laboratório aberto, Labroci e Laredas, temos a participação dos usuários colaboradores voluntários da Unicamp, de PAC, o INB, os quais desenvolveram projetos de CIs de uma chave de potência para proteção em sistemas de distribuição e circuitos integrados para aplicações analógicas e de radiofrequência, para a participação do evento organizado pelo R9, Electron Device Society e 3E Project, cujas bases de dados estão sendo fabricadas via Europractic e Mac na tecnologia TSMC 180 NANO CMOS MS-RE. Adicionalmente aos resultados anteriormente descritos, encontram-se os trabalhos de conclusão de curso dos usuários colaboradores voluntários da UNB, os quais projetarão seus circuitos utilizando o nosso ambiente computacional EDA no laboratório aberto Labroci e Laredas. Como o ambiente computacional EDA aprimorado, o ambiente pouco. No âmbito do projeto CITAR, foi possível integrar diversos circuitos integrados implementados em diferentes tecnologias, destacando-se duas bases de dados implementadas na tecnologia XFAB XT06, XT06, fabricada neste ano de 2021, em fase de testes e na tecnologia TSMC 180 NANO Bipolar CMOS-DEMOS-BCD em fabricação. XT06, TSMC 180 NANO. Complementarmente aos resultados apresentados, ressalta-se que a melhoria do ambiente computacional EDA tem permitido desenvolver circuitos integrados usando as estruturas propostas neste trabalho, girando publicações de artigos científicos em congressos internacionais e nacionais. Exemplo disso é o projeto de um sistema de proteção de cargas úteis para aplicações espaciais por meio da limitação de corrente, desenvolvido na DIPAC LPCI-LCSH, seguindo o fluxo de projeto analógico, o qual foi apresentado no SBCCI 2021. Como mencionado ao longo da minha apresentação, a implementação do ambiente EDA é complexa, haja visto que o fluxo de projeto demanda a interpretação de ferramentas diferentes. Além disso, o tipo da tecnologia também define o uso de aplicações específicas, como é o caso da ferramenta Calibre, da Mentor Graphics, usado para verificação física por algumas famas. Para realizar isto, fez-se necessário desenvolver scripts que permitam criar uma estrutura mais dinâmica para os projetistas e facilitar as tarefas do SBN Edmine, auxiliando na identificação dos problemas e agilizando sua solução. Portanto, a pesquisa e desenvolvimento do trabalho aqui apresentado tem garantido a confiabilidade das bases de dados para a fabricação, resultando em publicações junto à comunidade acadêmica. Exemplo disto são os projetos implementados no âmbito do projeto CITAR, destacando-se os circuitos recentemente projetados nas tecnologias TSMC 180 Nano, Bipolar CMOS-DEMOS, DCD, e Exfab XT06. Além disso, a implementação do laboratório aberto a Proceira Laredas tem permitido colaboradores voluntários do CTI, Unicamp, DIPAC e UNB, acesso a um ambiente estável e confiável para a realização de suas atividades de pesquisa. As estatísticas da Colab mostram uma utilização expressiva dos usuários, com 49 agendamentos e aproximadamente 800 horas de utilização das ferramentas IDA. Na tecnologia TSMC 180 Nano, CEMOS-MSRF, o qual tem permitido a capacitação de recursos humanos na área de microeletrônica. E para concluir, vale reafirmar que o melhoramento do ambiente computacional IDA é contínuo, devido à própria evolução das tecnologias. Portanto, é um trabalho sequencial e complementar. Encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada a todos.